Eu tenho uma camisa Essa camisa que eu tenho mandei vir de encomenda Pois a sua etiqueta é a campeã de venda Ela é especial, sua história não é lenda Essa minha camisinha é o xodó da minha prenda Eu tenho uma camisa Eu comprei nem lembro o quanto Essa minha camisinha Quanto tempo está durando Diz que o homem mais feliz nem camisa ele tinha Mas hoje é diferente, temos que andar na linha Eu vou pro serviço e volto com a minha camisinha Ela vai pra lá, enxuta, depois volta molhadinha Eu tenho uma camisa Eu comprei nem lembro o quanto Essa minha camisinha Quanto tempo está durando Camisa tem que ser forte pra aguentar temperatura Eu tiro e a mulher lava a vida do pobre dura A camisa vai pro tanto e não perde a brancura Eu bato e a mulher bate e a camisinha não fura Eu tenho uma camisa Eu comprei nem lembro o quanto Essa minha camisinha Quanto tempo está durando Eu tenho uma camisa Eu comprei nem lembro o quanto Essa minha camisinha Quanto tempo está durando Quanto tempo está durando Eu tenho uma camisa Eu comprei nem lembro o quanto Garçom guarde a chave do meu carro Deixei ele estacionado Ali no fundo Sirva-me o uísque e cigarro Eu hoje vou me desligar Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um pobre apaixonado O boêmio e o cora e o branco Garçom eu te peço não se zangue Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pela força da bebida Garçom quem eu amo Quem eu amo está agora Vivendo feliz com meu rival Deixou-me para sempre e foi embora E eu estou aqui jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui sou um pobre apaixonado Com o boêmio e o cora e o branco Rápido por todo Rápido por todo Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda Volto e me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como se transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu me envelheci E você minha velha porteira Também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste e rangido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Na realidade Você é saudade Do tempo da infância Que não volta mais Você é saudade Que não volta mais Que não volta mais Que não volta mais Ou seja Que não volta mais Eu fiquei profundamente aborrecido Ao visitar a fazendinha onde nasci Chorei ao ver como o progresso é caprichoso Toda a ternura do meu berço eu perdi A figueira lá na curva da estrada Em sua sobra muitas vezes descansei Em seu lugar hoje é uma área asfaltada E do riacho nem vestígio eu encontrei Meu Deus do céu, pra onde vamos nós? O que será de nossos filhos no futuro? Se continuar essa devasta e piedosa Na realidade nosso ar não vai ser puro A varanda onde eu guardava o velho carro Virou piscina um lago artificial A fazendinha que era toda a minha vida Hoje faz parte de uma multinacional Aquele grupo de empresários gananciosos Não preservaram nem sequer meu estradão A faixa negra de asfalto na estrada Deixou de luto o meu cantinho de sertão Meu Deus do céu, pra onde vamos nós? O que será de nossos filhos no futuro? Se continuar essa devasta e piedosa Na realidade nosso ar não vai ser puro Eu queria numa noite Noite fria Abraçar seu corpo eu queria Te dar meu calor Trocar meu beijos e carinho Eu não quero mais ficar sozinho Pra viver preciso desse amor Eu queria te falar baixinho O quanto tenho carinho Em meu coração Eu queria no amanhecer Acordar juntinho de você Eu queria ser sua paixão Eu queria ver a nossa estrada Inteirinha coberta de flores O orvalho caindo e abrindo A rosa de um botão Eu queria te ver na janela Enfeitando o meu sonho Enfeitando o meu sonho de cores E sentir seu afago macio No meu coração Eu queria te falar baixinho O quanto tenho carinho Em meu coração Em meu coração Eu queria no amanhecer Acordar juntinho de você Eu queria ser sua paixão Eu queria ver a nossa estrada Inteirinha coberta de flores Inteirinha coberta de flores O orvalho caindo e abrindo A rosa de um botão Eu queria te ver na janela Enfeitando o meu sonho Enfeitando o meu sonho Enfeitando o meu sonho de cores Enfeitando o meu sonho de cores E sentir seu afago macio E sentir seu afago macio No meu coração Eu queria ver a nossa estrada Eu queria ver a nossa estrada Enfeitando o meu sonho Enfeitando o meu sonho de cores Enfeitando o meu sonho de cores E sentir seu afago macio No meu coração Outra noite eu estava sozinho Longe dos carinhos Longe dos carinhos que alguém prometeu Pra curar a dor de cotovelo Eu fiz um apelo ao coração meu Disse a ele pra me ajudar A encontrar um novo amor Saí pelos bares noturnos Bebendo as mágoas de um sonhador Eu bebi Fazia a noite inteira Outro amor Eu não encontrei Quando eu vi O fracasso aumentando Saí caminhando E pra casa voltei Se não bastasse Meu sofrimento E passei a noite E carente de amor Acordei com a cabeça pesada Com fortes contadas Contadas de dor Bebi demais Pensei que a bebida Pudesse curar Minha solidão Mas o pior de tudo É que veio a ressaca Aumentando a dor A dor da minha paixão Eu perdi E fazia a noite inteira E fazia a noite inteira Bebi demais Bebi demais Pensei que a bebida Pudesse curar Minha solidão Mas o pior de tudo É que veio a ressaca Aumentando a dor Da minha paixão Pensei que a bebida Pensei que a bebida Pensei que a bebida Dos bailinhos Dos bailinhos do sertão Esta saudade Machuca meu coração Todos dançavam Com bastante animação Os bailinhos Lá da roça Eram minha diversão E normalmente Se dançava o ano inteiro Não tinha falta de dama Nem faltava cavalheiro Aqueles bailes Eram mesmo uma delícia Se dançavam com respeito Ninguém pensava em malícia Ai que saudade Dos bailinhos do sertão Esta saudade Machuca meu coração Todos dançavam Com bastante animação Os bailinhos Lá da roça Eram minha diversão Não se fazia pouco caso de ninguém Dançava velho com moça Moço com velha também Dançava um chote Arrasta pé e baião Ao som de uma sampona Um pandeiro, um violão Ai que saudade Dos bailinhos do sertão Esta saudade Machuca meu coração Todos dançavam Todos dançavam Com bastante animação Os bailinhos Lá da roça Eram minha diversão Já não se faz Baile como antigamente Hoje tudo está mudado Está muito diferente O modernismo Mato nossa tradição Hoje quase não existe O bailinho do sertão Ai que saudade Dos bailinhos do sertão Esta saudade Machuca meu coração Todos dançavam Com bastante animação Os bailinhos Lá da roça Eram minha diversão Ai que saudade Dos bailinhos do sertão Esta saudade Machuca meu coração Quatro anos Quatro anos Quatro anos Quatro anos De cadeia Passei com minha alma cheia De tristeza E de saudade Quatro anos De horrível penitência Eu sofri com paciência Esperando a liberdade Quatro anos Eu passei atrás das grades Matar foi Minha vontade Vem veio roubar Minha sorte Mas errei O meu alvo desejado Eu fui preso E condenado Por tentativa De morte Toda noite Eu sonhava Com a minha mulher Com a minha mulher Amada Em meu sonho Ela falava Entre nós Não tem mais nada Minha gente Aquele sonho Foi pra mim Onda de espada Finalmente minha pena foi cumprida Saí de novo pra vida, porém surpresa fatal Em meu lar encontrei chegando ali A mulher por quem sofri, morando com meu rival Desta vez eu lavei meu coração De novo estou na prisão, nem conto o que aconteceu Um pingo é letra pra você que sabe ler Não precisa nem dizer quem matou e quem morreu Toda noite eu sonhava com minha mulher amada Em meu sonho ela falava Entre nós não tem mais nada Minha gente aquele sonho foi pra mim Ponta de espada Minha gente aquele sonhava com minha mulher amada Naquela noite de festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos e o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre conhecendo Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Na forma de um coração Eu segurei sua mão Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos e o tempo passou Os filhos foram crescendo Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre florescer Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração De vez em quando ainda choro Ao lembrar que o nosso amor Chegou ao fim E que nada mais restou Daquele grande amor Que você demonstrou a mim No rádio a canção Que toca ofere ainda mais Esse peito meu Porque jamais eu esperava Que você um dia me dissesse adeus Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Querida eu estou chorando Suas vezes sonhando Com seu olhar Coração tá reclamando Vivi implorando Pra você voltar Volte pra enxugar meu canto Não me deixe sofrer Não me deixe sofrer assim Volte pra tirar de vez Essa dor imensa De dentro de mim Você não imagina o quanto chorei Depois da sua despedida Porque eu te amo Porque eu te amo tanto Você é tudo o que eu quero na vida Ainda tenho esperança Que a saudade possa lhe fazer voltar Irá lembrar do meu carinho Toda vez que ouvir esta canção tocar Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Querida eu estou chorando Às vezes sonhando Com seu olhar Coração tá reclamando Vivi implorando Pra você voltar Volte pra enxugar meu canto Não me deixe sofrer assim Volte pra enxugar meu canto 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 Volte pra emxugar minha canto Dois irmãos de muita fibra da família despediam Afim de ganhar dinheiro pro sertão os dois seguiam No sertão do Amazonas onde a justiça não ia Lugar que um filho distante chorava e a mãe não via A lei daquele sertão era a ordem do patrão Só a bala que resolvia Lá naquele fim de mundo o trabalhador sofria Igualzinho um cão sem dono a gorda nota não via Quem falava em dinheiro só a bala que recebia Os capangas da fazenda desse jeito respondiam Aqui a bala domina a boca da carabina É a nossa tesouraria Os dois irmãos de coragem um para o outro dizia Mais vale quem Deus ajuda todo santo tem seu guia Só Deus e nossa coragem é a nossa garantia Entramos numa trucada vamos jogar sem mania O capital dos dois manos era sangue de baiano Que em suas veias fervia Os dois irmãos combinados dois anos ali viviam Com um sorriso nos lábios mas por dentro remoriam Foi feito um grande levante Os dois irmãos dirigiam Pegaram capanga unha Na raça e na valentia Naquele mundo esquecido Pra quem já estava perdido Qualquer negócio servia Virou uma praça de guerra Foi só balaguetininha Trabalhadores venceram A escravidão caía Receberam seu dinheiro Patrão pagou o que devia Cada um seguiu seu rumo Levando Deus como guia Acabou-se a escravidão Quem pôs a lei no sertão Foram os filhos da Bahia Seu prefeito mande água no meu bairro Seu prefeito mande a luz na minha rua Seu prefeito mande água no meu bairro Minha luz vem lá do céu Eu só recebo a luz do sol e a luz da lua Construí minha casa aos domingos Com dinheiro que ganhei honestamente Construí com suor e muita raça Não é um castelo mas é um cantinho da gente Minha cozinha foi feita com barra lisa Faltou dinheiro para pôr azulejos Mas o rastro da minha mulher amada Vive coberto com carinho e muitos beijos Seu prefeito mande água no meu bairro Seu prefeito mande a luz na minha rua Seu prefeito minha luz vem lá do céu Eu só recebo a luz do sol e a luz da lua Minha casa é um quarto e cozinha Com banheirinho e não tem sala de visita Dentro dela tem uma mulher sincera E me ajuda a ver a vida mais bonita Meu lar modesto Pra mim é um grande castelo A vida é dura mas eu dou um tombo nela A minha casa não é bem a que sonhei Mas é a casa que eu sonho dentro dela A minha casa não é bem a que sonhei A minha casa não é bem a que sonhei Amém.